Ei gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal, estivemos sumidos aí o outro no tempo, né? Duas semaninhas assim, só pra dar assim um tempo de nós, né? Da minha cara aqui nesse canal. Mas olha só, tema de hoje, tá? Vou pegar a pele aqui, ó. Tema de hoje é um mistério, tá? Um mistério literalmente. O que que acontece? Esse mês de outubro é o mês das bruxas. Eu sempre quis ser uma bruxa, tá? Minha vida inteira aí, pensei, não, será que de repente dentro de mim tem algum sangue bruxo correndo em minhas veias? Deve ter. Pensei, como é o mês do meu aniversário também, coincidência, eu vou fazer uma festa fantasia. Chamar as pessoas, não sei o que. Só que a festa fantasia não tem recurso pra isso. Não tem nem lugar pra fazer uma festa fantasia, não existe possibilidade mesmo. Então o que que eu vou fazer, que é quase como se fosse uma festa? Todo vídeo do canal este mês vai ser como uma temática, assim, misteriosa. Uma coisa assim, bem assim, do além, tá? Coisa assim relacionada a bruxas, coisas de outro mundo mesmo. Coisa que talvez, porque assim, a minha crença em relação a isso, gente, varia muito. Às vezes eu acredito, às vezes não. Porque eu sou uma pessoa zero médium, tá? Médium é aquela pessoa que vê, escuta, ou pode inclusive, assim, até conversar, entendeu? Com gente de outro mundo, né? Mas eu não sei, eu não tenho nada de mediunidade, entendeu? Assim, nada mesmo. Então, as experiências que eu tenho são poucas, né? Porque eu não tive, assim, muito acesso e tudo, né? Coisa de outro mundo que eu não vejo, não falo, não escuto, veja bem. Então, eu vou contar aqui pra vocês o primeiro caso de hoje. É sobre o mistério do cemitério, tá? Da consolação. Gente, eu falei isso num outro vídeo. Vou repetir de novo, porque é um conselho, assim, de amiga. Não vai em cemitérios, tá? No seu rolê turístico aí. Ai, eu tô de passeio na cidade X. Vou conhecer o cemitério da região. Não, tá? Faz isso não. Estava recebendo uma visita aqui em casa da Tainá, minha amiga. Eu vou colocar aqui o Instagram dela, que eu vou expor bastante Tainá aqui hoje. E ela tem um Instagram de viagem, vocês vão gostar. Ela viaja muito pelo país, assim. E veio para São Paulo para, né, conhecer melhor essa cidade que é maravilhosa. E não conhecíamos o cemitério da Consolação. Foi por acaso que a gente estava passando ali por perto. Falei, ah, vamos entrar? Vamos entrar. Ai, que alegria, né? As duas, quatro horas da tarde. As pessoas que estavam ali naquele dia, era só, assim, um grupo de jovens bebendo, assim, talvez, não sei, um cigarrinho ali rolou. Sentados nos túmulos, né, fazendo, né, coisas que os jovens fazem às quatro horas da tarde. E estávamos ali procurando por túmulos, né, de famosos. Porque está uma galera bem famosa ali, enterrada. Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, a família Matarazza inteira, estava ali em peso. Então, assim, muita gente importante mesmo. Então, assim, um cemitério para ricos, né. Você consegue perceber a suntosidade, assim, nos túmulos, os mausoléus, os catacumbas. Não sei, né, não tem vocabulário para isso. Gente, é um cemitério chique, tá? Mas eu, particularmente, gosto mais do cemitério pobre, tá? Eu gosto do cemitério que tem a graminha ali, é uma coisa ali simples mesmo. Porque dá a impressão que tem mais paz. Que os, né, dá a impressão que os espíritos estão mais tranquilos ali na terrinha deles, né. Tem verde, né, muitas plantas. Agora, mausoléu, catacumbas, blá, 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 caralho. Ô, gente, não sei, não gosto dessa sensação. Enquanto eu sou zero médium, Thayná é muito médium, tá? Ela é muito médium mesmo. Não sei se você acredita. Mas, enfim, né, vou contar aqui as coisas. Thayná escuta, vê de vez em quando. Então, assim, ela realmente tem um contato aí com pessoas de outra dimensão, né, digamos. Não sei onde que eles estão. Então, ao entrar no cemitério, ela de cara já disse, não quero comunicação, tá? Não quero me comunicar e isso, obrigada por respeitar minha vontade. Então, ela já mandou esse recado aí mesmo. Porque senão, realmente, ela ia ficar sendo importunada, né? Que é uma coisa que realmente não acontece comigo. Não vejo, não escuto nada. Eu, ao passo percebido, se tinha espírito ali, eu realmente não vi. Quer dizer, vi, mas, enfim, vou explicar... Ai, meu Deus. Chegando, assim, no cemitério, é uma coisa linda. Aí tem várias árvores, assim, no corredor. Você chega, assim, você se depara com um corredor de árvorezinhas, assim, muito bem plantadas, né? Uma coisa linda, jardinagem. E aí, no final do corredor, tem, tipo, uma capela. Não sei dizer se é uma capela, se é um mausoléu, se tem gente enterrada ali. Se não, não fui e tá lá, né? Porque a gente tava ali com foco. Nem Tarsila do Amaral. A gente queria ir lá no túmulo dela. Pra ter um contato com Tarsila, mesmo que ser depois da sua morte. Achamos um senhor, tá, muito esquisito, sentado num dos túmulos, né? Pensei, de duas uma. Ou ele tá ali, assim, de repente, tentando uma oportunidade pra roubar. Porque, né, tem gente que rouba mesmo, né? Em cemitérios, coisas talhadas a ouro, né? Coisas assim. Ou, de repente, ele tá ali, meio morto. Porque eu pensei, meu Deus. Nunca vi. Mas, quem sabe, uma primeira vez acontece aí. Falei, tá, Inácia, existe possibilidade daquele senhor estar morto? Então, ela disse, olha, Sinara, assim, partindo do pressuposto que estamos no cemitério, existe possibilidade sim, tá? Bom, gente, meu Deus. Me deu tracardia naquele lugar. Falei, vamos achar logo esse túmulo de Tarsila. Foi um absurdo. Demoramos muito tempo pra achar esse túmulo, né? Perguntamos pro caseiro. Que devia ser... Não, não é caseiro, não. É coveiro. A gente perguntou pra ele onde estava o túmulo de Tarsila, muito visitado. E achamos, finalmente, o túmulo é lindo. Tava escrito bem assim, quero ser a maior pintora do Brasil. Isso me arrepiou o braço inteiro, gente, porque eu pensei, se palavra tem poder, essa aí é uma prova mesmo, porque ela disse isso em vida, né, gente, antes de ser o que ela foi, veja bem. Então, né, realmente, falei, meu Deus, coisa linda. E um túmulo lindo, sultuoso, né, nada demais também, mas assim, lindo. Do nada, do nada, assim, de repente, comecei a ouvir Tainá conversando sozinha. Tava de costas pra ela assim, né, e tudo. Então, quando você ouve alguém conversando sozinha, você logo imagina que tá mandando um áudio. Você imagina que, de repente, pode estar conversando com alguém ali no telefone, que é mais difícil, mas enfim. Na hora que eu olhei pra Tainá, ela estava conversando, realmente, olhando para o nada. Olhando pras pessoas, olhando pro nada. Nada. Pensei, vou ignorar isso aí. E o que ela tava dizendo? Ela não quer. Disse isso três vezes. Ela não quer. Ela não quer. Falei, gente, se esse ela se refere a mim, eu não quero mesmo, tá? Seja lá qual for a comunicação aí que você tá querendo, o que você quiser aí, não quero mesmo, tá? Em contato com o espírito, não quero mesmo, tá? Não tô interessada nisso aí, tá? Pode ser o que for mesmo, qualquer convite, não quero. Tá? Pensei, meu Deus, mas aí, deixei. Não ia tocar nesse assunto naquele momento. Falei, ah, vamos, mudei de assunto, vamos procurar o túmulo, meu Deus. O túmulo, não sei o que, a gente ainda não tinha encontrado o túmulo, né? Vamos encontrar esse túmulo, tudo, nananã. Falei, ah, vamos embora, né? Achou o túmulo, pronto, vamos embora, né? Na hora de ir embora, tive a brilhante ideia, porque, gente, é uma brilhante ideia, de tirar uma foto, tá? Da fachada do cemitério, assim, bem na entrada, assim, ó. Que é uma entrada linda, né? Como eu falei, falei, eu vou bater uma foto aqui. Péssima ideia, gente. Apareceu um espírituzinho na minha foto, tá? Depois que a gente foi analisar e ver. Agora, a Tainá, muito invejosa, né? Também tirou uma foto dessa fachada com o celulazinho dela. O espírito que apareceu no celular dela é diferente do espírito que apareceu no meu. Porque o meu tinha até bigode, o dela não, era um negócio figurado, coisa de louco. Gente, pelo amor de Deus, não sei se eu coloco essa foto pra vocês verem, porque pode ser também uma coisa que a minha mente criou e a mente de Tainá também criou. E a mente do amigo dela também que viu, criou. Quer dizer, três pessoas viram, criaram. Eu não lido bem com isso não, tá, gente? Porque eu acho assim, por que que apareceu na foto, gente? Qual que é o sentido disso? Por que que uma foto capita o que a imagem não acaba... Você tá entendendo? Porque eu olhei, assim, olhei com o meu olho, não vi nada. Aí na hora da foto vai, aparece. Como assim? Não entendi. Fomos embora do cemitério, né? A gente foi lá pro Mirante do Sesc, também é um lugar lindo ali na Paulista, aquela coisa toda. A gente tava lá olhando a cidade de cima. Eu falei, e aqui? Aquela hora lá que você falou ela não quer, você tava falando com quem, hein? Quanto de verdade. A Tainá falou assim, o quê? Que hora, gente? O que você tá falando no cenário? O que que é isso? Ela não quer que... Ô, Tainá, você não faz ela com a minha cara não, Tainá. Porque lá no cemitério, você falou três vezes, ela não quer olhando pro nada. Você tava conversando sozinha. Os cachorros estão estranhos de novo. Ô, gente, eu vou te contar. Toda vez que eu vou gravar esse cachorro começa, hein? O que que é isso, hein? Já falei que se tiver espírito nessa kitnet que não cabe, que é 18 metros quadrados, tem condição. Eu tô aqui com, inclusive, com o meu negocinho de acender o incenso, tá? Porque qualquer coisa a gente acende o incenso pra dar uma aliviada na energia e tudo. Aí tem uma vela aqui que é vermelha, que sobrou do dia dos namorados, a gente acende de vez em quando pra dar um... tem um cheirinho. E tem essa aqui, a pedra que eu peguei lá em Ouro Preto, né? Pra ver se canaliza energia, é o quartzo. Lindo. Então a gente faz o que pode, tá entendendo? Então, começou a negar o que tinha dito. Falei, Tainá, você disse e ela não quer. E ela é amiga. Olha, pode ser que eu tenha falado mesmo, viu? Porque já aconteceu outras vezes. De eu fazer coisa, dizer coisa e não lembrar. Então, realmente... Falei, agora que você me fala isso, filha... Não, falei, tudo bem, tudo bem, amiga, eu tô contigo. Tá tudo certo, você não tem problema. A gente vai descobrir o que pode ter sido. E aí eu pensei, pode ser também uma pessoa que disse por ela, ela não quer, né? Porque na hora que ela chegou, ela disse, não quero comunicação. Então pode ser que outra pessoa, né? Assim, pra proteger ela, de repente, disse assim... Ela não quer, ela quer, Tainá. Tá? Tipo, uma assessoria de imprensa, assim, ela não quer, não, gente. Ela não quer comunicar, gente, por favor. Não, Tainá, você quer comunicar, Tainá? Não, ela não quer. Então pode ter sido uma situação assim. Você tá entendendo? Várias teorias, né? Me conte a sua aqui embaixo, tá? Que pode ter sido aí, se ela não quer, no cemitério. O fato é que não vamos voltar lá, a gente não tem essa pretensão, tá? De voltar no cemitério da Consolação. Se você já foi nesse cemitério, que é um lugar realmente muito visitado, me conte aqui embaixo, tá? E me conte se você já teve alguma experiência, assim, sobrenatural, miseriosa, uma experiência, assim, complicada, descontar assim, as quatro vezes, porque dá medo só de falar mesmo, tá? Eu, quando a gente chegou aqui na minha kit, né, no final do dia, no final desse dia, a gente chegou aqui, senti um clima pesado, tá? Comecei a rezar, falei, gente, se esse espírito veio com o Tainá pra cá, você tá entendendo? Então aí, eu falei, vamos rezar, fizemos uma oração, o clima amenizou, a gente fez uma meditação, aquela coisa toda, a gente faz o que pode, nós vem as gays. Menina, a gente fez o que podia, e é como eu disse, que não cai no espírito, tá? Então, assim, eu acho que tinha que localizar, tinha que ser em grandes mansões, cada um antigo, coisa antiga, né, embora que seja antigo, porque dá mofo e tudo, aquela coisa, tem uma estrutura que você pode perceber que é antigo, mas assim, não cabe, gente, não cabe mesmo, realmente, muito pequeno. É isso, gente, olha só, eu fico aqui nesse vídeo, aflita, tá? E aflita pros próximos também, porque esse mês vai ser, oficialmente a primeira sexta do mês de outubro, e os próximos vão ser nessa pegada, tá? É isso, gente, só um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Ui, ui, ui. Nossa, gente, sinceramente, eu se eu fosse médium, eu ia dar um trabalho pras pessoas, porque, de verdade, que assim, é um karma, vamos combinar? Não sei realmente, não sei se você acredita nisso, tá? A questão realmente vai de religião, né? Discutir religião é uma coisa que é complicado, né? Porque cada um vai acreditar numa coisa diferente, eu, como eu já disse, eu, cada hora acredito numa coisa diferente, minha crença é bem variada, né, varia sempre, né? Tem hora que eu acredito em ter, tem hora que não, tá? Então, assim, segue essa linha aí, essa não linha. Ai, meu Deus, é complicado. Nossa, olha só o que eu não lembrei de fazer, hein, gente? Curta esse vídeo se você gostou, compartilha com as pessoas que você acha que gostam desse tema aí, que a gente gosta. Eu gosto, não é todo mundo gosta desse tema, né, gente? A gente gosta de se cagar inteiro, de fazer um chute na casa, de tanto medo, né? A gente gosta disso. E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? É isso. Ai, ai, será que eu vou dormir essa noite, gente? Eu tenho muito cuidado com isso aí.